Vamos lá, é daí em cima. Tem vídeo no meu canal dessa base aqui, tá, galera? Eu confundi pra mirar aquela outra aqui, é... Antichrist, né, o nome da base. E cadê a árvore? Tinha uma árvore aqui, tá, galera? Pra gente poder se basear onde, mas posso quebrar em qualquer local. É que antes tinha uma árvore aqui, tá? Localizando a porta. Vai ter um gerador bem na ponta aqui, tá? Vamos levar ele pra lá. Caraca, já pensou se tivesse desistido do Last Day? É... Olha o tanto de coisa que ia ter perdido. Sei que muito na hora da raiva desistar do jogo para jogar e depois se arrepende, né? É o grande Gu. Mas o quê? Eu ter desistido no caso, Gu? Naquele dia, naquele tempo lá que eu desistalei o jogo, mano, que eu perdi a mochila, você tá dizendo? R$155,00! Essa skin da moto do próximo passe parece ser do motoqueiro fantasma, né? Vamos ver se a gente vai conseguir fazer algum bug aqui, galera, porque eu não tô vendo árvore nenhuma aqui, ó. É mesmo, eu não tô vendo árvore nenhuma, eu não tô vendo nada jogado no chão. Que filho de suas artimanhas, vamos ver. Ah, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Eu não sei o que ele tentou pegar ali, mas ainda bem que não pegou. Vamos jogar aqui, tá, cara? Opa! O que que tem ali? Tá, aqui não vai dar certo. Lucas Rodrigues Gonçalves. Salve, Lucas! Obrigadão, mano, pelo super bate-papo! O ruim é que ele vai pra lá, ó. Aqui não vai dar. Aqui vai pra lá. Oxi! Não tem nada pra cá, doido. Tá tentando pegar... Olha que doideira, cara! Tá tentando pegar o item atrás da... Ah, aí não dá, cara. Deixa eu ver pra cá. Aqui também é a mesma coisa, ele vai tentar pegar ali. Aqui vai tentar pegar aqui, né, cara? Vou pegar esse matinho aqui. Beleza! Vou já quebrar isso aqui, tem uma glock aqui, né? Agora ele vai tentar pegar ali, né, cara? E aqui pra cá, ó. Beleza, vamos ver. Ali pra lá. Deixa eu tentar pegar esse aqui, ó. Cadê? Ah! Não... Aqui ele tenta pegar ali, não vai dar certo. Tá correndo pra lá. E aqui também pra lá. Ele tá curvado, ó. Então pega isso aqui no chão. Deixa eu ver o que mais. Também não dá. Caraca, mano, ele tá vendo através da parede ali, mano. Vou tentar colocar daquela parte lá então, tá, galera? Aqui, por aqui não dá, não. A última vez que eu entrei, entrei por aqui, ó. Ele tá aí tralado. Isso mesmo, Dark! Né, galera? Ó, pra quem não sabe, mano. Eu, no início desse game aí, que o Hugo comentou, né? Eu perdi, mano. A mochila militar, cara, cheia de farm. Cheia de farm, tá, galera? Muito tempo atrás, mano. Eu desinstalei o jogo, né? Fiquei bravo. Ah, vou perder minhas coisas aqui. Desinstalei o jogo, né? Depois dos cinco minutos, né? Eu pensei, eu instalei ele de novo, né? Aí eu falei, agora eu já sei, né? O esquema é começar a assistir os vídeos e tudo mais. Comecei a pegar umas dicas. Comecei a ver os bugs, né, galera? Comecei a descobrir bugs, né, galera? Eu falei, mano, eu tenho que tá trazendo esses conteúdos aí, mano. Passei muito veneno aqui, tá? Aí eu entendi o porquê eu morri. Eu comecei a gravar conteúdo do jogo, né, galera? E olha aí. Se eu tivesse desinstalado lá, né, galera? Parado? Talvez a gente não estaria aqui hoje. Talvez não. A gente não estaria aqui hoje, né? Cara, vai ser difícil eu entrar aqui porque eu não consigo ver, ó. Isso aí é embaçado. Não consigo ver, cara. É embaçado. Não vai dar, não. Caramba, se desse pra entrar aqui, galera... Aqui ele fez um negócio pra passar pela... Mano, nada a ver isso aqui. Olha lá, pegou o item ali. Vou tentar pegar essa frutinha. Olha lá, eu acho que por aqui dá. Vamos tentar por aqui, ó. Vou tentar muito não, tá, galera? Porque esse bug aqui é chatinho pra caramba, tá? Tem lugares específicos pra gente poder estar colocando o gerador, né? De preferência no local onde a gente consiga ver, né? O que a gente tá fazendo, cara. Eu não consigo ver e aí fica difícil. Vamos ler. Eu não consigo ver onde eu tô soltando o gerador, ó. Aí soltou. Eu consegui entrar aqui, galera? É... Vai ser demais, tá? Julgo dizer que é mentira. Não dá, mano. Não dá, não. Ah, mano. Que pena, galera. Eu queria poder estar entrando essa base aqui, ó. Eu não consigo nem ver se eu tô deixando o gerador de uma forma certa, tá vendo? Cadê mais uma vez? Ó, o gerador tá aqui, né? Caraca, mano. Eu passei, velho. Eu não acredito. Na moral, galera. Impossível, mano. Cara, eu fiz o impossível, mano. Na moral. Não, não é impossível. Eu fiz. Mas, galera, não dava, mano. Deixa eu me animar um pouquinho, né? Esse vai virar vídeo, tá? Olha aí, galera. Quem tá assistindo aí depois no YouTube aí, ó, mano. Já deixa o likezão, tá, mano? Grande Lucas! Se você volta a live... E a gente sempre faz as lives aí às 9 horas da noite, tá? Por conta disso. Porque o YouTube, ele não notifica. Mas você sabendo, né? Que sempre... Nove horas, mano. Nove horas a live. Todo dia. Menos na terça-feira. Terça-feira não temos live, tá, galera? Likezão, galera. Deixa ele ir, mano. Pra fortalecer. Tá, mano? Olha isso, cara. Ah, não. Eu não quero tinta, não. Tá, galera? Deixa isso aqui. Pra trás eu quero tinta, não. Ai, mano. Voltei para dar boa noite a todos. The Plays! Dark conseguiu mesmo! Jeff! Mereceu meu like, Jeff! Tá enxergando atrás da parede. É, virou Superman. Mano, essa foi demais, galera. Na moral. Olha isso aqui. Se fosse impossível, eu não teria feito, né? Entendeu, mano? Caraca, duro. Eu entrei nessa base aqui mesmo. Ai, tô quebrando tudo. Oi, loura! Eita, nós! Olha aí, galera. Eu não sei se vai ter muita coisa aqui, né? Mas já compensou o rolê, né? Spark! Quanto dano dá sua arma, Dark? Quanto dano dá sua arma, Dark? Cara, é a minha... Eu não notei. É acima de 30, mano. Tá dando a minha arma. Que momento top pra estar na live e ver o Dark fazer isso ao vivo, né, mano? E pior que vocês viram, né, galera? Que o barato foi louco mesmo, mano. Eu realmente... Eu já tava... Vixe, mano. Eu não vou conseguir fazer esse bug. Como que eu vou... Como que eu vou entrar, cara? Que eu não tô vendo, né? Fui tirando os itens ali do chão, ali. Fui tirando. É isso, né, galera? Esse bug, né? Um descansou! Quem sabe faz ao vivo, bicho! Marcos 2.0! Viu o Dark mostrando a Rambo? Mano, eu quero ver como é que eu faço pra tirar essa parte da live depois, mano. Porque eu quero deixar esse finalzinho, né? Dark, por que você não faz live dia de terça e descanso, né? Ainda não tô acreditando nisso. Vééééé! Véééé! Fui! Vai lá, The Place. Pô descanso pra você, mano. Obrigado pela presença aí no canal, né? Na conta principal ou na do zero, né? O quê? Deixa eu ver ali. Ah, na... Na... Na do zero tá tirando seis. Agora eu evoluir ela e ela tá tirando um pouquinho mais. Uns dez. Né? Agora entendi, né mano? Darkton zerando a horda da delegacia sem levar dano Aqui com a arma dando 20 de dano Cara, eu fiz a delegacia, galera Olha os índices que eu tô pegando, ó Eu fiz a delegacia com a Rambo Na minha conta do zero Cara, mano Tava tirando 6 de dano Tava ótimo Nossa, olha isso, cara Tava perfeita, cara Imagina quando eu aumentar Ainda bem que eu não trouxe arma, né, galera? Nossa, mano 20 sensores de calor, galera Eu tô precisando de... Ah, mano, eu vou 10 anos até amanhã Nisso aqui, velho, na moral Caraca, doido Olha isso, tá, tá bom Deixa eu dar uma olhadinha ali Esses itens aqui eu não poderia ter pego, tá, galera? Não dava pra eu ter pego esses itens aqui, ó Tá? Tava trancado Tá, galera? É, ferro Agora tem um bug lá pra pegar ferro, né, galera? Bauxita Eu tenho bastante peças de torreta Mas não faça isso, tá? Peça de torreta é super hiper mega importante Beleza? Farm também de tábua, galera? Eu tô com muita farm de tábua, né? E agora? O que que eu levo? Já era, né, galera? Só pra mostrar os itens pra você aí, ó Tá, galera? Olha aí Pegamos todos os itens Filtro, eu vou levar o filtro, né, galera? Eu tenho muito filtro na minha base, tá, galera? Não preciso mais deles Tá? É, eu não preciso de filtro Ah, nossa! Pera! Galera, não faz isso Deixa filtro pra tábua É que eu não sei mais onde colocar filtro Eu vou levar meus machadinhos embora, tá, galera? Levar o ferro, ó E... É isso, vambora Será que deixa eu fechar o jogo aqui agora? Latinha de feijão Isso é o que eu tô precisando, né? Então tá ótimo Olha aí, garoto! Eu a garanto! Beleza! Falando em filtro Será que vem helicóptero? É... Ah... Se vir pra... Filtro pra mim não é problema, não, galera Filtro é problema só pra iniciante Ah, nossa, a fazenda resetou, cara Quer dizer... Delegacia? Filtro... Ele é... Ele é problema só pra iniciantes só Querido? ADUK V Música Entendidos Influí HIST ads Eu quando etwas get"...